Música Ó, aqui vai colocar ainda, mas aqui já colocou Lembra que eu filmei ontem pra vocês? Que piso bonito, olha Não tá ouvindo tudo, pensando que eu sou doida Quando eu falo alto, ele parou de bater Eita, piso bonito A mãe tá dando tudo certo, ele já termina Ele tá lá nos quartos Quando eu voltar, que eu conchei meu bucho, né minha Quando eu voltar, eu mostro em cima pra vocês Como tá ficando bonito, isso é chique Esse aqui é o meu quarto, né E esse aqui já é o quarto de Sofia Já foi colocado todo o piso Essa madeira é linda Ela é linda, linda, linda E a gente vai colocar ela Quando for lixar, né, porque ainda vai ter a etapa final Esse aqui não é a etapa final, essa aqui ela tá crua Sem preparação, sem nada Então vai vir aqui, vai vir um pessoal Que vai lixar, mas é o último de tudo Quando pintar tudo, né Aí vem o pessoal Lixa toda a madeira e dá o acabamento final Né Que faz a pintura e tudo mais Que a gente vai escolher, mas a gente vai escolher assim, ó Pro mais natural mesmo possível É madeira mesmo isso daqui Olha a pontura desse aqui Ó Madeira mesmo Falta só esse quarto E o corredorzinho E Estamos prontos com a madeira Toda colocada já, né Eita menina Que felicidade A obra andando é muito bom Muito, muito bom Não é, Beide? A obra andando não é bom? Eita Não, mamãe Olha, se você botar no seu abogão, você não vai conseguir nem levar Olha, tá vendo? É pesado, neném É pesado pra você, bebedinho Vocês não tem noção De como é essa área daqui, ó Só essa parte aqui O resto é com outro pessoal Mas só essa área daqui Como é que vai ficar Vocês não tem noção A gente já recebeu o projeto E eu achei a coisa mais incrível e linda Tiago que já fez o projeto aqui pra gente Dessa área aqui Que a gente vai fazer um deck, né Então esse deck ele vai crescer mais um pouco Mais ou menos, eu acho que é até ali Né, pra gente ter esse espaço aqui Isso aqui vai vir mais pra lá Vai vir uma porta de correr aqui Nossa, vai ficar lindo, 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 lindo Eu queria Eu vou ter um deck aqui Eu vou ter um deck ali em cima Eu vou ter um deck ali embaixo Eu vou ter um deck em todo canto que eu puder ter um deck Eu vou ter um deck Quando o Tiago for pra aquela casinha da piscina ali Eu vou pedir pra ele trocar um bocado de coisa Principalmente essa cor aí Não vai ser marrom Eu vou deixar marrom por fora Porque eu gosto dessa Dessa pegada, né Mais rústica Vou deixar as pedras também Porque eu gosto também Mas ela vai ser pintada toda de branco, né Por fora E ela vai ter também alguns retoques Alguns reparos Né, a palavra é essa Alguns reparos Nas madeiras que já estão antigas Que já estão falhas, né A gente vai fazer reparo Clifford, volte Volte que dá tudo aberto Volte Mas temos vistas bonitas Que Deus preparou pra gente Por todo lado, viu Aqui na cozinha Vamos ter vista bonita De lá de cima da minha varanda Né, do meu deck Que dá pro meu quarto Ai, é Deus é perfeito Deus é perfeito É um negócio vermelho lá embaixo Pra usufruir Do resultado Tem que suportar Todo o processo Todo o processo Pode ser um processo mais lento Pode ser um processo mais demorado Mas existe Todo um processo Independente de tempo Pra um resultado Ai, que eu não vejo a hora Vem cá Vem 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 Pronto Ai, minha gente Deu o dia todo E um no braço Pra tu já pensasse Que nem um menino novo Olha Ele tá Agora ele vai Minha gente Deitadinha nas madeiras Só na tirinha Que ele for daqui Do meu lado Que ele não sai do meu lado Ele é meu animal suporto Quase sete horas da noite Um rapaz Que tinha que vir aqui Pra dar o Pra fazer um Serviço aqui A gente mandou mensagem Pra ele Desde que a gente Chegou aqui Ele disse que ia vir Ele confirmou duas vezes Vem a hora que é Chegou E americano E eu Até me surpreendi Porque americano É tão pontual Tão certinho Com as coisas dele Mas eu nem vou mandar Uma mensagem Pra dizer assim Ó Não vai dar não Amanhã a gente chega E nós confirmou duas vezes Que ia vir Na cara Na cara Pra dar pra ser Né minha gente Vai que eu me Chegar-se aí E ninguém sabe De nada Tudo pra colocar As tomadas E ia acontecer Outra coisa Né não Que não tem ninguém Que vai me dar uma raiva Ele bota lá no fundo Meu gente Parece que esse menino Tá aprendendo a dirigir Porque pense O negócio não tem quase ninguém O negócio só fica cheio O dia de final de semana E ele quer estacionar lá atrás Pra gente andar um monte Eu não gosto não Ô meu pai Tu vai vir pra cá Pense em longura Porque você tem vaga Bem lá pra lá Lá perto Ó lá Perto do vermelho Já tinha já Ai Ai Tá bom É porque você não sabe Dirigir direito Hoje não tá Aquele frio De rachado Pra você andar Com aqueles casacão Só o moletom Já tá suficiente Então tá ótimo Pra gente bater perna Viu Porque com o dia Que tá frio De rachar Né amor É nem com o moletom É só tá com essa mesmo Essa aqui tem uma camisa Com bola na varinha Ele só gosta Esse menino Só gosta de camisa Saliente Olha lá aqui Minha gente Lecrucê Fala desse jeito Porque eu vi no Google Que fala Lecrucê Vamos ver as cores Das panelas Ah já tem uma verdinha Ali que eu tô vistando Daqui que eu tô Amando Aqui você escolhe A cor da panela E você pode escolher Até O negocinho de puxar Que eu esqueci o nome Que eu esqueci Na verdade ainda não sei Que da hora velho Essa aqui tá linda Essa cor tá muito linda Uma das minhas preferidas É essa Essa E essa daqui também Esse verde mais escuro Eu amo A preta também tá bonita Agora é um preto fosco Né Essa é bonita Essa é bonita Preta é preto Ah mas essa aqui tá linda Essa tá muito linda Aí eu escolheria Eu escolheria douradinho Porque os puxadores Da cozinha Vai ser dourado Então eu escolheria Puxado por dourado Se não essa cor aqui Esse dourado mais Mais assim sabe É Essa lilás aqui É só pra quem gosta mesmo Eu não Não sou muito fã Dessa Dessa cor não Né Mas é uma cor bonita Pra quem gosta Isso não parece ferro não Parece igual A que tem na minha casa A daquela panela Que a gente tem Na casa laranja Pergunta o homem Pergunta lá ele Pra ver se é E minha cor escolhida Foi Essa A Clara A gente já tirou Todas as informações Com o rapaz E ele tinha dito Que essas panelas Elas não ficam escuras Não fica escura De jeito nenhum Tem a garantia De não ficar escura Como se a gente Colocasse um fogo Muito forte Aqui ele falou Ele deu até um exemplo Não foi a mão do fogo Muito forte Ele deu um exemplo De fogo na lenha Fogo na lenha Até aqui Ela não fica escura Então assim É de ferro Tem garantia É vitalícia A garantia dela Pra sempre Então É um ótimo investimento A cor que eu mudei 300 vezes Não tem na loja E tem que fazer A ordem Online E pode ser que não tenha Naquele estilo de panela É Mas tem isso também Mas se não tiver Naquele estilo de panela Pode falar pra ele Que ele faz né Pois não Se não tiver Se ela não constrói Daquele estilo ali Ela não constrói Porque até acabou Mas tem nada não Porque tem tantas bonitinhas Aí eu vou sentar direitinho No computador Já sei que a marca Que eu quero É aquela ali Né Aquelas panelas ali Que eu quero Sentar de frente Do computador E escolher com calma Leva uma paradinha Pro nosso rango Eu não imaginava Que assim e assim Eu pensava que era o outro O outro era sabe o que amor Já lembrei agora Quinoa Quinoa com salmão Não era arroz Mas tá bom Olha que bundão Olha que bundão Fica fazendo inveja né Para as desbondudas Vai aqui ó Ó pra aí Meu Isso aqui Tudo fui eu Poxa Meu Deus do céu Ó aí tu vai ir de novo Menino Tá pela grama aqui ó Tá pela grama Fazer o que agora? Deixa eu achar Essa poça de água Para lavar o pé Que daí dá neve derretendo Gente do céu Pra que? Uma poça grande Eu quero uma poça grande Ô raiva Novinho né De novo né Ô raiva viu Oxe Ninguém diz Tô na casinha da piscina Porque toda vez que eu vivo aqui na casa Eu tenho que vir na casa da piscina Por que isso? O que que tem de especial aqui? Não sei Não sei Mas eu gosto de tá aqui Eu gosto de tá aqui Tava olhando isso aqui Ontem Ontem eu vim aqui Vim Ó se eu ver Eu molho isso aqui todinho É pedra mesmo né Minha gente Aí eu vou trocar Esses aplaínses aqui Né O fogão A churrasqueira O exaustor É E vou tá tirando isso aqui Também Isso aqui vai sair Porque a nossa ideia agora É a gente fazer Uma ilha só Um balcão só Assim Sabe Assim Pra cá E a pia Que era uma pia Aqui assim Ela vai ser uma pia de encaixe Então isso aqui Vai sair E eu acredito Que eu vou ficar Até com mais espaço Eu acredito não Eu vou ter até mais espaço Porque como Essa ilha Ela é desse jeito assim Ela é meio oval Sabe Acho que fala assim Oval Ela pega muito Aquele pedaço ali E ela sendo aqui assim Eu vou ter ainda mais ou menos Até aqui de espaço Entendesse E ela ainda vai puxar o L pra lá A piscina Que eu sei que vocês gostam de ver Sempre que eu tô aqui Vocês gostam de ver Como é que tá o terreno Como é que tá a piscina A parte do terreno da minha casa É a minha parte preferida Que eu mais gosto Isso aqui Ele explicou Tem uma aqui E tem uma ali É pra tipo assim Quando as folhas caem As coisas caem Sabe A sujeira da piscina Vai pra ali Que ali vai ter um filtrozinho Que vai fazer a limpeza ali É alguma coisa assim Minha gente Eu não sei explicar não Eu não vou nem explicar mais Porque se eu estiver falando Alguma coisa errada Que eu não sei Eita Você gostou querida Olha Eu venho mesmo sem ser chamada Você que vai ser chamada Até o engano né O meu quarto de visita vai ficar pronto Você queria ser um transformador pra mim Deus me livre Deus me livre Por que querida? Porque tudo que você manda fazer Você manda tirar É as ideias Ele chega em casa e fala pra mulher dele Que a mulher é insuportável É o pintereste querida A gente tem que desinstalar aquele negócio Acho que os trabalhadores Quando me veem chegando Fica tudo assim Ela vai mudar tudo de novo Aí ele fez assim Um quadrado Aí eu fiz Ela perguntei pra tu A mão vai ficar como? Não Vai ficar quadrado mesmo ali Ele fez como? Tive que tirar a merda Meu cabelo tava amarrado Mas já tem um tempo já Que eu tô observando Que toda vez que eu tô amarrando Meu cabelo aqui assim Ele tá me dando uma dor E olha que eu tô usando Um poponzinho Tipo assim Eu coloco uma Bem enfogadinha Eu não coloco apertado não Como eu fazia antes não Mas eu não consigo ficar Muito tempo mais Com o cabelo preso E eu gosto né Mas desse jeito assim Dói minha cabeça No nível Olha a Lúmia gente Não dá nem pra vocês ver direito Mas ela tá bonita Viu por trás daquelas nuvens Vamos brincar Que eu vi nas histórias de Carlinhos Mas eu achei bem bacana A gente vai brincar Certo? Eita Porque eu esqueci Uma comida Uma comida? Arroz Uma viagem Arroz Uma comida Arroz Não é comida não? É o que? Eu escolheria outra coisa Uma lasanha Já é completo Mas arroz Sim Uma viagem Argentina A gente já foi na Argentina A gente sabia Muito bom Muito, muito bom Uma cor Azul Azul Um lugar Olinda Olinda Não, é pra falar sérias coisas Não, eu tô falando Olinda Sim Tu já foi em Olinda Pode dizer Olinda Já fui em Olinda Uma vez Em Olinda? Sim É direto Pegar minha avó Deixa eu ver Agora eu tô perguntando De Flávio pra Flávio Lindo Um instrumento Guitarra Uma paixão Você Uma música É, como é que é? Flames? Não sei o que Eternal Flames Eternal Flames Um amor Você Sim, sua paixão e o amor Isso mesmo Nossa, eu sou doido Falar outra coisa Uma atriz Nicole Kidman Uma atriz bonita É Sei lá Nicole Kidman Você tá falando de Nicole Kidman? É Eu nem lembro do rosto dessa mulher É É sofrido demais É uma mulher bonita Mas Lembro o nome da atriz Mas nem lembro do rosto dela O que eu queria falar Era aquela outra Aquela coroa lá Ah Tem outra Sim, coroa Sim, coroa E o que é que é coroa? Ela nunca fica velha Ela é sempre bonita Olá Donas de casa Vim aqui Bora na Home Goods É minha irmã Tá por aí Vindo as coisas Eu achei esses potes aqui De vidro Com tampa de bambu Tá escrito que é tampa de bambu A coisa mais linda Pra guardar as coisas Olha Na proposta que eu quero As coisas lá de casa Pra você guardar os montimentos As coisinhas Achei excelente Ó Tem esses aqui Que são menores Que vem três potinhos E vem esse aqui Que vem dois potinhos Ó Tá vendo? Eles são Um pouco maior Um pouco É Pouca coisa maior Mas eu achei Eles lindos Já pedi pra criaturinha Pegar já um carrinho Pra gente dar Tá levando algumas coisinhas Né? Levei foi nada Eu acho que no dia Quando eu for me mudar Minha filha Eu não sei não O que é que vai acontecer Não com essas minhas indecisões Não Deixa eu mostrar A mais nova aquisição De Sofia Da Bíblia Minha filha É Isso Ó Ela tá começando a ler Esse daqui Eu achei interessante Demais Olha as pessoas Do negócio Ó Porque ela já terminou Aquele todinho Do café da manhã Que eu Mostrei aqui pra vocês Uma vez Terminou todo já Aquela Breakfest Com Deus Café da manhã Com Deus Na manhã Alguma coisa assim E ela Eu achei bem interessante Porque olha como é que ele é Ó As figuras são bem diferentes Aí ela tem esse daqui também Ó Ó As figuras são mais Essas assim Realistas Né? Mas eu acho muito interessante É esse aqui Ó A forma que esse livro Ela tava me explicando A forma que esse livro Ele é escrito Né? É como se fossem Umas atividades Pra fazer com que a criança Pense mesmo É bem Bem legal mesmo Aí tem essa daqui Ó Ela tem muita E tem essa daqui Batismo Ó Ó Que também tem atividades Mas o que ela começou Ela já até começou a escrever aqui Não foi? Ó Aqui ó Ela começou a ler esse livro daqui Ó Enorme 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 E ela Lê todos O livro que ela tava lendo Todo dia de manhã Pra ir pra escola Que é o Breakfast com God Que é um livro muito bom Pra criança Pra idade dela Ela tinha dito Que quando ela terminasse de ler Ela ia dar pra Vê só Que ela falou Ela disse que quando terminasse de ler Ela ia dar pra coleguinha dela da escola E a coleguinha dela da escola Quando terminasse de ler Ia passar pra outra pessoa Que ia passando Ia passando Esse daí foi o trato delas A combinação O que elas combinaram Eu achei tão interessante Porque eu não falei nada Ninguém falou nada Isso vem da cabeça dela Eu termino de ler Passo pra minha amiga Minha amiga termina de ler Vai levantar, né? Minha amiga termina de ler Passa pra outra E assim vai passando Vai passando Eu achei super interessante Minha filha vai ser bem uma pastora Com um tanto de bíblia daquela Minha filha Amém Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha